Batalha dos Jogos, o que vocês querem ver? Sante! Meu futuro, batalha dos Jogos! Belezinho, pergunta dos fãs. A gente sabe como a internet é. A internet é maldota, sem piedade, adora uma treta. E já começa aqui, ó. Victor Hugo. Salve, Victor! Em 1x1, você com qualquer integrante que já passou pela 1kg, você ganharia todos? Como assim em x1? Deve ser em freestyle, em música, tá ligado? Pode ser que sim ou pode ser que não, né? Dependendo do dia dos amigos, se a gente vai num dia bom, pode ser que todo mundo leve um pau, né? Lucas Martins perguntou. Finge com o Orocha? Faria, faria. Todo mundo pergunta isso. Não tenho nada, não tenho nada atual. Na TV Hop, e com o Johnny, tem algo programado? Ah, com o Johnny a gente conversa sempre, a gente conversa muito, eu converso muito com o Johnny. E a gente tá pensando em fazer com uma parada. Até mesmo com o Choice também, eu sei que deve ter essa pergunta aí também. Tem, com certeza tem, tem. Com o Choice também vai rolar, gente. É porque, tipo, essa porra de pandemia... Fodeu tudo, né? O cara não tá querendo se encontrar, né? Mas vai rolar, não, não só com os caras, são caras, não, 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 inscrição, cara. E também vai rolar o do Tag, você confirmou ontem a presença. Exatamente. Uma coisa aí, ó, especial de um milhão, já, já, aguarde. Não vai demorar muito, se tudo der certo. Mano, tu fez dois repês e agora perguntaram para o Patrick Oficial. Tu tem interesse em fazer um álbum? Tem algum planejamento futuro de um álbum mesmo? Tem, tem, tem sim. Eu tô... A gente tá pensando em fazer uma parada mais conceitual, assim, na real. Pra fazer ser uma parada bem grande, assim, né? Até pra fazer com DVD e tudo mais. Então, tipo, é um bagulho que a gente tá pensando, assim, né, mano? Então, por isso que eu tô soltando esses EP, assim, pra poder não perder as músicas que eu faço. Porque, mano, eu faço muita música, tá ligado? Tu faz quantas músicas mais ou menos hoje, num ritmo, assim? Cara, por semana, assim, ó. Se deixar, eu faço sete, tá ligado? Mas, como eu não vou todo dia, assim, gravadão, eu vou, tipo, três vezes na semana, eu acabo fazendo umas quatro... Pô, mas já tá um ritmo fodido. Sim, sim, por semana, assim. Produtor sofre contigo, então, pra aguentar o ritmo, né? Porque, pô... É porque o Lil sempre tá lá também, então, acaba que o... É uma mão na... lava na outra, assim. É. Raio Negro perguntou. Qual MC que mais te dava trabalho nas batalhas? Eu acho que era Raio Negro. Olha o nome do cara. Raio Negro. Ahn. É um brabo. Mano, quem me dava uma barra travando na batalha era o Johnny, mano. Eu acho que era o Johnny. Porque o Johnny, todos os moleques ficavam meio bravos, assim, né? Uhum. Quando eu tava zoando. E o Johnny, ele ficava com a mesma cara. Sendo com a mesma cara, tá ligado? E isso me deixava... Me deixava bravo, tá ligado? Não mudava. Porque ele tava rimando pra caralho ali, e ele tava normal, tá ligado? Só, tipo... Uhum. E foi ele que me ensinou isso. Porque eu sempre ficava puto, né? Uhum. Eu lembro, pô. Eu ficava bravo. E, tipo, o Johnny falava, mano, se você ficar puto, os caras vão ficar em cima de tudo. Então você tem que ficar suave, tá ligado? Aí eu comecei a ficar, tipo... Debochado, assim, praticamente. Mas antes eu ficava, tipo... Mano, não, eu vou matar, tipo, o Choice. O Choice fica bravo até hoje. Caralho, mano. Tu lembra aquela batalha atua com o Choice, mano? Ele fica bravo. Tipo, hoje em dia, o Johnny se deixar, se você falar alguma coisa que ele não gosta, ele vai ficar bravo, né? Mas, antigamente, ele era muito debochado, mano. Ele ficava muito, muito serinho, assim, tipo... Só ouvindo, assim, e depois ele voltava respondendo tudo. Então, tipo, era desesperador, velho, na real. Caralho. Era muito foda, mano. Eu lembro que... Como eu fui pro tanque, assim... Os cinco primeiros meses, assim, ele me ganhou de dieta, assim, na semifinal. Só porrada, né? Só porrada. Aí, depois, assim, mais pra frente, assim, eu fui começando a ganhar, assim... Aí fui ganhar lá no estanque. Eu cheguei a um tempo, a passar ele de número de tanque, ele foi e me passou de novo. E tem quantos estanques? Você lembra, mas... Ah, mano, deve ter uns 20. É, meu cálculo também é isso aí. É uns 20. Pelo meu cálculo. É, porque, tipo... Eu sempre ia, né, mano? Eu sempre ia, então, tipo... Às vezes, nem sempre com o Negodrama rimava, nem sempre com o Orochi, nem sempre com os molequinhos. Então, tipo... Às vezes, ia com o Magazineira nada a ver e eu já tava lá. Então, eu acabava ganhando, né? Então, tipo, tinha muita batalha, né, mano? Tinha vários frequs, hein? Tinha no bar, e tinha no meio da praça, e tinha na faculdade, em evento. Em evento... Mano, tu lembra que a gente foi o primeiro cara a viralizar e, tipo assim, fazer a cena de freestyling shows? Você lembra dos shows do Tank? É verdade. Agora tem o da aldeia, né, com os moleques que vêm de show, mas os primeiros a fazerem o bagulho foi... Aquele formatozinho era muito bom, tá ligado? É verdade. Tem alguma inimizade com alguém do Tank? Não, cara, inimizade é uma coisa muito... É uma coisa muito séria, assim, né, mano? Porque quando você quer inimizade com alguém, você não fala nunca mais, né, mano? Tipo, eu falo com todos os moleques, assim... Claro que tem aqueles carinhas, assim, que você não pode dar muita moral, né? Porque... É foda. Mas... Eu não tenho inimizade com ninguém, eu não falo com todo mundo, mano. Isso é bom, assim, o Neodrama, o Doug, o Tio, o Seu Johnny, eu falo com todo mundo, assim, não tem problema comigo, não. Carro nenhum, né? Aterror nenhum. É, não tem, não tem. Ó, esse aqui é o nosso jogador de Tank Esporte, que ele gosta de estar com o time de Free Fire. Opa, isso é uma pista esquada. Então, isso... Então, eu quero ver se os moleques são bons, porque é um investimento novo aqui do Tank, então... É uma boa, é uma boa. Então, eu vou botar você pra jogar contra eles depois, nem a pergunta se apresentar ali. Depois me fala se os caras são bons ou ruins. Se for ruim, me fala que eu demito na hora. É isso. Tá na responsa. Pelé, se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente, Eduardo? Eu acho que eu soltaria mais música quando eu tava no loja. Eu soltaria mais música solo, assim. Acho que soltaria, tipo, um álbum, sei lá. Porque quando eu tava fazendo muito show, assim, eu não queria soltar, né, música solo, assim. A minha irmã não quer falar muito isso, né? Eu falava... Ah, antigamente você nem queria soltar música solo, agora você solta vários. Porque antes eu só focava na um quilo, tá ligado? Aham. E justamente nesse tempo, assim, que eu tinha muito hype, assim, o caralho. Não que eu não tenha hoje em dia, né? Mas era bem mais, era bem mais. Podia estar com vários sons estourados, provavelmente. Exatamente. No mesmo patamar que ia ventar, assim. Então eu acho que eu soltaria mais som do que eu tinha antes. Roberto, tem treta com o Xamã? Não, mano. Não tem treta com o Xamã, mano. Não tem. Eu até zoei ele que o Flamengo ganhou o Fluminense. Mano, eu não tenho treta com o Xamã. Eu me amarro no índio, a gente se fala de vez em quando também, assim. Respondeu algumas paradas assim no índio, assim. Mas eu não tenho treta com o Xamã, não, mano. Jamais. Mas é que é de boa. Ah, então de boa. Então acabou as perguntinhas. Eu acho que se eu estivesse no Rio, eu não ia estar trampando tanto quanto o meu trampolá. De projetos e tal, e tudo mais. Tanto que os meninos que trabalham comigo, eles vão pra lá, mano. Porque todo mundo trampa mais lá do que aqui. Tipo, vai acabar sendo... E já é por uma coisa que é muito doido no mercado do Rio, do Rio de Janeiro, tipo assim... Repara que todos os gravadores de selos grandes estão no Rio, mas todo mundo gira os bagulhos em São Paulo. Sim, todo mundo distribui, né? Fala essas paradas assim de digital, viu, caralho? Em São Paulo, né? Eu pego muito essa visão, mano. Porque na real, lá é onde gira o dinheiro humano, o capital humano. É, onde tem o dinheiro mesmo, viu? Então todo mundo vai acabar correndo pra lá no final de tudo, assim. Sim. Tchau. 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 Tchau.